Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. A Steam oferece várias promoções em jogos e conteúdos. Vou destacar a oferta do meio da semana, válida até o dia 7 de agosto. Quando ele visou uma excelente oferta, um jogo indie, divertido, de modo cooperativo, onde você pode jogar com até 4 amigos. Estou falando do jogo Overcooked 2, desenvolvido pela Ghost Town Games e a Team 17, lançado em 2018, está com 75% de desconto, saindo por apenas R$ 14,97 na versão básica. Já a versão Gourmet Edition, que inclui 4 itens, está com 69% de desconto, saindo por apenas R$ 35,63. Aproveitem, Overcooked voltou trazendo mais caos para a cozinha. Volte para o reino da cebola e monte sua equipe de chefes em um jogo cooperativo local ou online, para até 4 jogadores. Segure seus aventais, chegou a hora de salvar o mundo de novo. Mais informações no link da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!